E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um tutorial de Unity. Dessa vez a gente vai ver esse sistema do wall jump. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tem aqui um personagem com controle e a gente vai criar esse sistema aqui do wall jump. Ele faz o wall slide e daqui ele faz o pulo da parede. Então beleza, a gente vai criar esse sistema. O projeto pronto já vai ficar disponível pra vocês lá no GitHub. Vocês podem baixar ele. Vai ter um link na descrição. E pra esse projeto eu tô utilizando dois packs de assets. Um pro personagem e outro pro cenário. Vou deixar o link deles aí também. Esse aqui é o do personagem. Os dois packs estão disponíveis no It.io. Então tem que configurar depois que você manda ele pra Unity. Esse personagem é meio interessante porque ele tem várias animações. E esse aqui do cenário eu utilizei os tiles dele. Aí eu tive que configurar na Unity também. E aí o projeto já vai estar com os dois packs configurados. E as animações também já estão prontas. Já estão configuradas aqui no animator do personagem. Ele tem a animação de idle, de run, jump e do wall slide. E tem alguns parâmetros que eu configurei. Da velocidade pra saber quando o jogador tá andando. On ground pra saber quando o jogador tá no chão. E aí quando o on ground é falso a gente passa pra animação de pulo. E do on wall pra gente saber quando ele vai estar aqui na parede. Então já tá configurado aqui o animator pra gente não perder tempo nisso. E aí vocês podem dar uma olhada aqui no animator dele pra ver como foi configurado. E o sistema dele de andar e pular também já tá configurado pra gente também não ter que fazer tudo isso. A gente vai fazer apenas o sistema do wall jump. A primeira coisa que a gente vai começar fazendo é a checagem aqui na parede. Vamos abrir aqui o script dele. Já tem o script pronto da movimentação. Vamos abrir ele aqui. A gente tem uma função aqui dentro. Que é a função physics check. Que ela fica checando pra gente. Se a gente tá no chão. A gente vai fazer a mesma coisa pra verificar se a gente tá numa parede. Aqui o chão a gente tá fazendo utilizando dois raycasts. A gente dispara um raycast na esquerda do personagem. Ele fica na posição ali do pé da esquerda mais ou menos. E o outro fica na posição do pé da direita. Então a gente tem duas checagens pra verificar se ele tá no chão. Se uma ou outra for verdadeira. No chão vai tá como verdadeiro. E sempre que a gente chama essa função. A gente chama ela aqui no update. A gente passa on ground pra falso. Então a gente sempre assume que ele começa fora do chão. E aí depois a gente faz a verificação. Caso ele esteja a gente passa on ground pra verdadeiro. E aqui ele passa o parâmetro lá pra animação. A gente vai fazer a mesma verificação pra parede. Sendo que na parede a gente não vai utilizar um raycast. A gente vai utilizar uma esfera de colisão. Então vamos criar uma variável. Pra fazer essa verificação pra gente. Uma variável do tipo bool. E eu vou criar aqui também. Um header. Da mesma forma que tem aqui. Da checagem do chão. E do movimento. Eu vou criar aqui um header. Pra as propriedades ali da parede. Vou chamar de wall. Só pra gente ter um pouco mais de organização ali no script. Essa variável da checagem. Eu vou deixá-la como pública. Pra gente poder ver lá também. Pelo editor da Unity. Eu vou chamar de on wall. E aí lá naquela função. Physics check. Eu vou passar o on wall. Pra falso. Então a gente sempre assume que ele não vai estar ali na parede. E aí depois a gente faz a checagem. Se ele tiver. A gente passa o on all pra verdadeiro. A gente vai fazer um esquema parecido. A gente vai ter uma checagem do lado direito. E uma checagem do lado esquerdo. Eu vou criar aqui uma variável. Do tipo bool. Vou chamar de right. Wall. Parede da direita. E aqui eu vou disparar. Um círculo de colisão. Vamos utilizar aqui a classe. Physics 2D. E a gente tem aqui a função. Overlap. Circle. Eu vou disparar. Da minha própria posição. Sendo que eu preciso colocar. Mais pra direita. Então eu vou acrescentar aqui. De um offset. Sendo que eu tenho que criar esse offset. Então eu já vou deixar ele declarado. Vamos colocar ele aqui. Vai ser do tipo vector 3. Porque a nossa posição é um vector 3. E a gente está acrescentando ali um offset. Para essa posição. Vamos chamar de wall. Offset. Depois a gente configura lá o valor. Pela unit. E aqui. Na função. A gente acrescenta aqui. De um novo. Vector 3. E eu vou colocar apenas o valor nele aqui. Em x. Wall.offset. E em y. Eu vou deixar em zero. Então a gente vai começar disparando. Esse círculo de colisão. Um pouco mais ali. Para a direita do jogador. E agora eu preciso passar aqui. Um outro parâmetro. Que é do raio. Dessa esfera. Então vamos criar aqui também. Uma variável. Vai ser do tipo float. Vou chamar de wall. Radius. Vamos voltar lá. Vamos passar aqui. Wall.radius. E eu vou também colocar. Numa máscara de colisão. Então a gente vai configurar. Qual é a camada. Que é a parede. Eu tenho apenas uma camada aqui. Que eu defini como chão. E eu vou deixar essa mesma camada. Mas aí caso vocês queiram mudar. Vocês podem mudar. Então vamos criar aqui também. Uma camada. Para essa parede. Vai ser do tipo layer mask. Vamos chamar de wall. Wall layer. E vamos colocar aqui. Wall. Layer. Ele vai ficar disparando. Esse círculo de colisão. No lado direito. E a gente vai fazer a mesma coisa. Para o lado esquerdo. Vamos copiar essa linha. Mas aqui a gente vai colocar. De left. Wall. E aqui no offset. Eu vou colocar. Menos. Para ele ficar negativo. E assim ele vai disparar. Para a esquerda. E aí se um desses dois. For verdadeiro. A gente faz uma verificação aqui. If. Right. Wall. Ou. Left. Wall. Um dos dois for verdadeiro. A gente passa. On wall. Para. Verdadeiro. E para a gente poder ver. Essa esfera de colisão. Lá na cena. O que a gente vai fazer. Vamos criar aqui. Uma outra função. Que é a função. On. Draw. Gizmos. É uma função da própria unit. Que ele vai desenhar. Para a gente. Essa esfera de colisão. A gente pode desenhar aqui também. Outras coisas. Que vão aparecer lá na cena. A gente pode definir uma cor. Eu vou colocar. Uma cor vermelha. Então eu chamo aqui. A classe gizmos. Pego. A cor dela. E passo aqui. Uma nova cor. Eu vou definir. A cor vermelha. Padrão. Aqui da unit. E a gente vai desenhar. Duas esferas. Uma do lado direito. E outra do lado esquerdo. Então a gente chama aqui. A classe gizmos. A gente tem a função. Draw. Sphere. Para ele desenhar. Uma esfera. E a gente vai fazer. A mesma coisa. Vamos partir da mesma posição. Então vou até copiar aqui. E. Também. O raio de colisão. Na layer. A gente não precisa passar. Ele vai ficar desenhando ali. A todo momento. E eu vou desenhar. Uma outra esfera também. No lado esquerdo. Beleza. Vamos voltar lá para a unit. Para a gente poder testar. Aqui no wall offset. Como a gente está utilizando. Apenas o valor em x. A gente pode cadastrar. Como float. Esse valor. Mas caso vocês queiram. Desenhar ali a esfera. Num outro lugar. Vocês podem utilizar. O vetor inteiro. Eu no caso. Só estou utilizando. Aqui o valor em x. Então aqui no valor em x. Eu vou colocar 0.3. E aqui no raio. Vamos colocar em 0.15. Só vou fazer uma mudança aqui. No script. Ao invés de ser. Draw sphere. Eu vou colocar. Draw wire sphere. Que eu acho que fica melhor. Da gente ver ali na cena. Então ele desenha aqui para a gente. Essa esfera de colisão. E agora a gente tem que definir aqui. A camada. Eu já tenho a camada criada aqui. Ground. Para criar a camada. A gente vem aqui em layers. Edit layers. E você coloca aqui. Uma camada. E você coloca o nome que você quiser. Eu só criei uma. Ground. E aí você pode ter. Uma camada para o chão. E uma outra camada aqui. Para as paredes. O chão e a parede. Eles estão dentro aqui do grid. É um grid de tile. Tile map. E esse tile map. Ele está aqui na camada ground. Então ele vai fazer essa verificação. Nessa camada. Quando ele estiver no chão. E quando ele estiver na parede também. Vamos dar um play. Para a gente testar. Vocês podem ver. Que quando a gente chega perto aqui. Da parede. On all. Fica verdadeiro. Então beleza. A gente já tem ali a checagem. Da colisão. E vocês podem fazer o seguinte também. Aqui a gente só tem. Uma de cada lado. Vocês podem botar mais esferas. Aqui de colisão. Vocês podem botar. Umas três aqui. Por exemplo. Uma nessa parte aqui de cima. Outra mais para o meio. E uma outra mais embaixo. Então ter três de cada lado. E aí você vai ter uma precisão maior. E aí você pode definir aqui. Os offsets. E aí você pode ter um offset. Para cada um. Por exemplo. E aí você pode. Adicionar aqui um valor para x. Outro para y. E outro para z. E acrescentar. Da posição. Beleza. O que a gente vai fazer agora. É se o jogador estiver na parede. E estiver caindo. Estiver fora do chão. A gente vai diminuir a velocidade de queda dele. Então vamos abrir novamente o script. Vou declarar aqui. Algumas variáveis. Primeiro. Eu vou colocar aqui uma variável. Vai ser do tipo float. Vou chamar de max. Fall. Speed. Vai ser a velocidade máxima de queda do nosso jogador. Eu vou colocar aqui o valor de 1. Vamos voltar lá para a função. Physics check. Eu vou verificar. Se on all. É verdadeiro. Se for. Eu vou verificar. A minha velocidade em y. Então eu vou pegar aqui o meu read body. Eu já tenho o meu read body. Associado aqui. Eu já tenho ele declarado. Como uma variável. E eu pego aqui o componente. No start. E eu vou verificar. A velocidade dele. Em y. Se ela for menor. Do que a velocidade dele. De queda. Velocidade máxima de queda. Eu vou alterar. A velocidade dele. Então eu vou pegar aqui. Novamente. Read body. Agora a velocidade. Toda. Eu não consigo alterar. Somente a velocidade em y. E eu vou passar. Uma nova velocidade. Então eu vou passar aqui. Um novo vetor 2. A velocidade em x. Eu vou manter. Então eu pego. Aqui já estiver. E a velocidade em y. Eu vou colocar. Max fall speed. Aqui na velocidade de queda. Eu coloquei 1. Vou colocar menos 1. Quando ele está caindo. A velocidade fica negativa. Vamos voltar lá para a unit. Vamos dar um play aqui. Para testar. Beleza. Vocês podem ver ali. Que ele já cai em uma velocidade mais lenta. Se vocês quiserem diminuir ainda mais. Ou então vocês podem aumentar aqui também. Posso colocar aqui em uma velocidade menor. Para a gente poder ver. Vocês podem ver que ele vai caindo bem mais devagar. Vou deixar em menos 1 mesmo. E agora para a gente poder identificar. Que ele está aqui na parede. A gente pode mudar a animação. Então vamos abrir novamente o script. Lá naquela função mesmo. Physics check. A gente já muda aqui. O parâmetro do animator. Do on ground. A gente vai fazer a mesma coisa. Para mudar lá. Do on wall. Só que lá. O parâmetro. Ele está como on wall. E aqui. O valor. A gente vai passar de on wall. Então vamos voltar lá. Vamos dar um play. Beleza. Agora ele já muda ali. A animação. Se a gente vir aqui no animator. Para ver como eu configurei. Para o pulo. Ele vai vir de qualquer estado. De qualquer animação. Quando on ground for falso. E quando on wall for falso também. Para o wall slide. Ele vai vir de qualquer animação. Quando on ground for falso. Sendo que quando on wall for verdadeiro. Se ele estiver ali no chão. E a gente encostar na parede. Ele continua aqui na animação dele de on ground. Ou idle. Ou correndo. E aí quando a gente sai do chão. Que ele vai para o wall slide. E se ele não estiver na parede. Ele vai para a animação de pulo normal. E agora a gente tem que fazer o pulo. Via aqui da parede. Por enquanto ele só pula. Quando está aqui no chão. Então a gente tem que fazer o pulo. Via da parede também. Vamos abrir novamente o script. Vamos colocar aqui algumas variáveis primeiro. Eu tenho aqui a variável da força do pulo. E eu vou colocar também uma outra. Da força horizontal do pulo. Para a gente colocar essa força quando ele pular da parede. Vou chamar de horizontal jump force. Vou colocar aqui um valor padrão de 6. E eu vou colocar aqui também. Uma outra variável. Do tipo float. Vou chamar de wall jump duration. Que vai ser a duração do meu wall jump. Durante esse tempo. Eu não vou ter controle do personagem. Então eu vou ficar um tempo ali. Sem poder controlar o personagem. Que é justamente para ele poder executar esse wall jump. Se não. Se eu mantiver o controle do personagem. O wall jump ele não vai funcionar. Ele vai pular apenas para cima. Porque no eixo da horizontal. Ele vai pegar o que tiver no nosso controle. Então se a gente deixar ali o controle parado. Sem apertar nada. Ele vai ficar em 0. Na velocidade dele em x. Então para isso não acontecer. Eu tiro um momento ali um pouco. Durante uma duração curta. O controle do jogador. Vou deixar aqui um valor padrão. De 0.25. E aí. Eu vou ter uma outra variável. Eu estou colocando essas variáveis aqui. De verificação. Como pública. Só para a gente poder ver lá pela unit. Mas elas não tem a necessidade. De ficar como pública. Vou colocar uma aqui. Para a gente saber. Quando a gente pulou da parede. Vou chamar de jump. From wall. E eu vou colocar uma outra. Vai ser do tipo float. Vou chamar de jump. Finish. Essa vai controlar para a gente. Qual é o tempo que a gente tem que voltar. Ao controle do jogador. Agora a gente vai vir aqui. Numa outra função. A gente tem uma função aqui. Que ele faz a movimentação. Quando ele está no chão. Vocês podem ver. Que eu tenho uma variável aqui. Can move. Quando essa variável for falsa. A gente tira o controle do jogador. Ele não faz aqui. A movimentação. Então quando a gente pular da parede. A gente vai passar essa variável aqui. Para a verdadeira. E a gente tem uma outra função. Air movement. Que a gente faz aqui. O pulo. Por enquanto a gente está fazendo apenas o pulo. Quando ele está no chão. E agora eu vou fazer. Quando ele estiver na parede. Então. Eu vou colocar aqui. Um else. If. Ele primeiro vai verificar. Se apertou o botão de pulo. Eu tenho essa variável aqui. Que controla. Eu tenho uma função aqui. Que ele faz as verificações dos inputs. Eu tenho basicamente. Dois inputs. Do pulo. E do eixo da horizontal. E aí. Se o jump. For pressionado. E também. On wall. For verdadeiro. E também. On ground. For falso. Quando ele pular. Ali da parede. Eu passo. Can move. Para falso. Eu pego aquela variável. Jump. Finish. E eu passo um novo valor para ela. Para a gente saber. Quando vai terminar. Aquele pulo. Vai ser o valor. Atual. Do nosso tempo de jogo. Mais. O valor. Da duração. Do pulo da parede. Então vamos supor. Que eu esteja em 10 segundos de jogo. E eu pule ali da parede. Essa variável. Vai ficar com o valor de 10 segundos. Que é o nosso tempo atual de jogo. Mais o tempo da duração do pulo. Que a gente colocou em 0.25. Então essa variável. Vai ficar com o valor de 10.25. E aí. Quando o nosso tempo atual de jogo. For maior do que 10.25. A gente volta novamente. O controle do jogador. Eu vou passar. O jump. Pressage. Para falso. Da mesma forma que eu fiz aqui. Com o pulo normal. Eu vou passar o jump. From all. Para verdadeiro. Para a gente saber. Que ele executou o pulo da parede. Eu vou chamar aqui. Uma função de flip. Para ele inverter. A direção do jogador. Porque senão. Ele vai ficar virado para a parede. Eu quero que ele fique virado. Contra a parede. E eu já tenho aqui. Uma função de flip. Que eu simplesmente. Inverto ali. O valor da escala. Em x. E aí. Eu pulo. Eu vou fazer igual aqui. Eu vou zerar. A minha velocidade. Primeiro. E depois. Eu vou adicionar uma força. Aqui. Eu só estou adicionando. Uma força para cima. Mas eu vou adicionar. Uma força para o lado também. Que vai ser. A força horizontal. Que a gente cadastrou. Eu coloquei aqui. Jumped. Vamos mudar aqui o nome. Vou clicar aqui. Com o botão direito. Nela. Para a gente poder renomear. Só tirar esse T. Aí ele vai renomear. Aqui também. Automaticamente. Só que eu vou multiplicar. Da minha direção. Porque eu posso executar. O pulo ali. Da esquerda. Ou da direita. E aqui. A gente colocou um valor. Apenas positivo. Então se a gente for executar. O pulo para a esquerda. Ele vai inverter esse valor. E eu controlo a minha direção aqui. Sempre que eu dou o flip. Eu inverto o valor da direção. E agora a gente só precisa. Voltar o controle do jogador. A gente tem a função. Que ele faz as verificações. Dos inputs. Que que a gente vai fazer. A gente vai ficar verificando aqui. Se o jogador. Ele pulou da parede. Se ele pulou da parede. A gente vai verificar. O tempo atual de jogo. Se é maior. Do que o de jump finish. Que é quando a gente tem que voltar. O controle do jogador. Se for. A gente passa. Jump for all. Para falso. E aí. Que que eu vou fazer. Eu vou voltar o controle do jogador. Só se ele apertar o botão. Para controlar. Ou se ele cair no chão. Enquanto ele não apertar nada. Eu vou deixar ele sem o controle ainda. Que aí vai dar um efeito um pouco melhor. Ali no nosso pulo. E aí. Que que eu vou fazer. Se. Não estiver pulando. Da parede. E também. Se ele não pudesse mover. Se o valor do input. Do eixo da horizontal. Vamos até copiar aqui. For diferente. For diferente. De zero. Ou seja. Se ele apertou ali. Algum botão. Para esquerda. Para direita. Ou então. On ground. For verdadeiro. A gente passa o que é move. Para verdadeiro. E uma outra coisa. Que eu vou fazer aqui também. É na verificação. Do input. Do eixo da horizontal. Eu só vou permitir. Se que é move. For verdadeiro. Beleza. Vamos testar. Para ver. Como vai funcionar. Vou dar um play. Vou vir aqui. Para a parede. Vou pular. Beleza. Se eu permanecer. Controlando aqui. Depois de um tempo. Ele volta o controle. E eu consigo. Ele ir para a direita. Se eu não apertar nada. Ele vai indo. Para a esquerda. E volta o controle. Só quando eu caio no chão. Ou então. Ele vai voltar. Quando eu apertar. Aqui o botão. Vamos testar aqui também. Para ver se está funcionando. Beleza. Beleza. Então a princípio. Está funcionando. O nosso sistema. De wall jump. Junto com o wall slide. Também. E esse projeto completo. Vai estar disponível. Aí no github. Vocês podem baixar ele. Eu fiz ele. Utilizando a unit 2019.3. Então ele vai funcionar. Em qualquer versão superior. Se você baixar esse projeto. E utilizar uma versão da unit. Inferior. Ele pode não funcionar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa o joinha. Se você gostou. Ou não gostou. Deixe feedback. Se você gostou. Não é inscrito. Se inscreve aí. Curte lá também. A nossa página no facebook. Me segue nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Valeu e fui.